Olá, tudo bem com você que está aí do outro lado? Eu espero que estejam todos muito bem. No vídeo de hoje eu fiz uma seleção com alguns perfumes do O Boticário, que na minha pele são perfumes que, a priori, aparentam ser suaves, mas que tem boa fixação e boa projeção. Então eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu fiz uma seleção com três perfumes do O Boticário, que eles são classificados por muitas pessoas como perfumes suaves ou perfumes coringa, aquela coisa mais pro dia a dia, comida de manhã, de tarde, de noite, é um suave, agradável, que não incomoda ninguém e sempre chama a atenção de maneira positiva, isso mesmo. Então eu espero que vocês gostem e que vocês curtam a seleção que eu fiz pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu vou abrir com o meu maravilhoso, que eu considero super compartilhável, porque eu sei que muitas meninas amam essa proposta, e é na minha pele, gente, não é só na minha pele, tá? Mas eu acho que ele é super compartilhável, sim. Que é o verdinho, o arbo tradicional. Eu acho esse perfume, gente, incrível. Na minha pele ele tem boa fixação, ele tem boa projeção, ele é levinho, mas ele fixa e projeta bem. E ele é super confortável. Eu acho o arbo um perfume atemporal e que combina com qualquer pessoa, tanto você sendo do gênero masculino, feminino, enfim. Você pode usar se você gostar da proposta. Fresquinho, verdinho, um pouco até levemente cítrico, é o arbo tradicional. Maravilhoso. E vamos ao próximo, sim. É o meu incrível, que fixa, projeta esse de daqui. Já é meu backup, eu acabei o primeiro, gente. Eu tava tão viciado nele, tão viciado naquele cheiro, naquela coisa maravilhosa que eu sentia na minha pele, que ele acabou muito rápido. Aí eu já fiz o meu backup. Liss, incrível. Eu já tô contando os dias pra essa linha prolongar. A Dona Botica nos brinde com outros perfumes dentro da linha Liss e que tenham, sim, uma ótima performance, como é o caso desse bonitinho. Eu acho ele delicioso. E é aquele, né, levinho que fixa, projeta muito bem na pele. Então, ó, Liss, incrível. Maravilhoso. E o próximo, e não menos importante, é o meu queridíssimo, que também já é meu backup. Eu acabei o primeiro num tapa de tão viciado que eu tava nele, que é o Free Hugs. Incrível, gente. Atalcadinho, delicioso, refrescante, com boa fixação, boa projeção e que tem o cheiro do conforto. E eu amo esse bonitinho aqui. É uma delícia. Então, ó, Free Hugs, incrivelmente delicioso. Então é isso, gente. Hoje eu trago pra vocês aqui no canal os três perfumes do Boticário, que são suaves, porém que na minha pele fixam muito bem e tem o cheiro delicioso. Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido essas dicas. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.